olá meus amigos e nesse vídeo veja só o que a lis filha de lori em prota e leo santana faz com geni é muita ingenua ingenuidade né é muito inocente confere aqui do lado já deixa um like e se inscreve e não é um bebê não é um bebezinho é um bebê eu sei você que você é isso mas você é um bebezinho eu não sou bebê eu não sou bebê sou eu sei que você é isso é isso é eu sei Mamãe é bebê.